Peça teatral A morte e ressurreição de Cristo Jesus Essa peça vai falar um pouco sobre a morte e ressurreição de Cristo Ouça com atenção para receber a mensagem que Deus tem para o teu coração A morte e ressurreição de Cristo Este é meu corpo que é partido por vós, fazer em memória de mim Aleluia Este é o cálice da nova dança do meu sangue, fazer em memória de mim A morte é a gente comprou Vai dos nossos pés Enxugou uma dor Naquele batilho sol, todo meu ser Partido por mim e pelo meu viver Porque o amor e ação E se eu vergonhar a minha salvação Naquele martinho já me deu vencer Partindo por mim e pelo meu viver E se eu vergonhar a minha salvação 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 Pai, se possível for, afaste de me esticarem esse sofrimento Mas todavia não seja feita a minha vontade e sim a sua, Pai Vocês ainda estão dormindo? Bastam que o homem está tendo e querem a mão com o vitóris Passa! Não leve, Deus não! Ele é inocente, ele não fez nada! Ele tanto amor E se eu vergonhar a minha salvação 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 O que eu vergonhar a minha salvação E se eu vergonhar a minha salvação Quando eu vergonhar a minha salvação Tudo salvação E se eu vergonhar a minha salvação Comingho lá! Que cheque o momentuese E se eu vergonha a minha salvação E foi por você E ele não Os soldados Os filhos Os filhos Os filhos Amor Amor Jesus Vamos acabar com ele Você não é o filho de Deus? Desça daí, cadê o seu poder? Pai, me perdoa Pois não sabe o que fazer Por favor, não matem ele Eu sou a filha de Iron Ele ressuscitou ela Não faça isso com ele Não mate ele Eu sou amigo dele Eu não me ressuscitou Eu sou láser Não, não Por favor, não matem Jesus Não matem este homem Porque eu sofri há doze anos De uma terrível esmorragia E eis que então Eu gastei tudo o que eu tinha com a medicina E quando eu toquei nele Eu fui curada Não façam isso com ele Não, não Eu sou Maria Madalena Aquela que quebrou o vaso De lavar seus pés E Jesus Eu estava sem vida E sem esperança Por que está fazendo isso com ele? Não, não Eu Eu sou a viva de mãe O meu filho O meu filho já estava morto Mas ele Ele ressuscitou o meu filho Me trouxe alegria Me trouxe esperança Não façam isso com ele Não 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 façam isso com o meu filho Ele curou nem de nós Ele curou nem de nós Não 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 façam mal pro meu filho Ele não amarece Ei, basta Não há mais nada Que possa fazer Não há suas casas Saiam, saiam Elohim, Elohim Abasta a Bactânia Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Pai Entre o meu nome Entregue o meu espírito Tudo está subsumado Não façam aquilo Só um Eu În Secure É Amgot É É Você É Verdadeiramente era o filho de Deus. Verdadeiramente era o filho de Deus. E ficaram paralisados como mortos. Pois o anjo do Senhor desceu. Deus me enviou aqui para remover a pedra. Que Jesus vai reviver. Nada me impedirá de cumprir o que Deus me ordenou. Então, o anjo removeu a pedra. E se entrou-se sobre ela. Aleluia! Bem cedinho, as mulheres foram no sepulcro onde Jesus tinha sido colocado. Vamos, Maria. Vamos ao sepulcro de Jesus, Senhor. Eu nem acredito que isso aconteceu com o nosso Mestre. E agora, Maria, o que será de nós em nosso Mestre, Maria? Veja, Maria. A pedra está removida. Eis que só vejam os lençóis, Maria. O que fizeram com o nosso Mestre? Hoje está o nosso Jesus. Meu Deus, alguém viu o nosso Mestre. Será que alguém roubou? O que será, mulher? Por que procura no vivente entre os mortos? Jesus não está mais aqui. Ele ressuscitou. Vocês não se lembram que Ele falou que Ele morreria, mas ao terceiro dia iria ressuscitar? Jesus vive para todo o sempre. Vão, ide, que lhe dê ao Seu discípulo. Mas será mesmo, Maria, que Jesus ressuscitou? Será que não afetaram o nosso Mestre? Cadê? Não conseguiu se trata? Eu creio, Maria. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Mestre! Mestre! Senhor Salmo, não temas e te dizem aos meus irmãos que vão à Galileia e lá viverão. Vamos, Maria, vamos. Vamos contar essa pão nova com certeza que eles vão amar essa notícia. E elas foram com alegria em seu coração para anunciar aos discípulos a notícia. Todos estavam no cenáculo. João! Mestre! Temos boas novas para vocês. Tiago, nós estamos cheios de novidades para vos contar. Eis que nós fomos hoje pela manhã no sepulcro. E eis que a pedra estava removida. Só ouvir os lençóis. Mas aí tem a boa notícia, né, Maria? E quando nós chegamos lá, não vendo nada, ele nos apareceu. E acreditem, ele estava vivo, ressuscitado. Isso não é bom. E nos mandou ir para a Galileia. Que lá ele vai nos encontrar. Mas como pode isso se eu mesmo contemplei ele sendo crucificado e sendo sepultado? Como é? Vivo também. Eu só creio e feio. Você vem. Então vamos para a Galileia. Vamos, homem. E eles foram com muita alegria para lhe ver o Mestre. Vamos, vamos. A Galileia é aqui que o Senhor vai nos encontrar. Eu estou tão feliz e eu estou feliz aqui, Tomé. Mas como pode isso se eu quero ver as chagas em suas mãos? Tomé, é real, Tomé. Tomé foi muito risco. 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 E Jesus os convida para a ilha de Betânia. Aleluia. E levantando suas mãos, os abençoou e diz. Agora irei ao meu Pai e prepararei morada para todos vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Deixo a minha paz e a minha paz vos dou. Não, não, não. Não, não. Não será. Não será. Não será. Não será. Não será. Agora o que será de nós? E o que nós vamos fazer? Ele se foi e nos deixou. Eu já sei o que vamos fazer. A sua última vontade entre nós. Vamos anunciar o Evangelho, pregar e o mito entre Jesus. Sim, é verdade. Vamos. 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 Ou estamos vivendo a vida de qualquer jeito Aproveite hoje Deus te dá mais uma oportunidade de melhorar na presença dele E de se preparar Pare, pense Os sinais estão se cumprindo A cada dia vemos erras, fome Filho contra pai, pai contra filho Irmãos contra irmãos Pestes, violência, desamor Tudo isso é sinal de que Jesus está voltando E hoje o Senhor nos convida a nos preparar Porque o dia do Senhor vem E Ele está perto E ainda aquele que não se preparar Para esse grande dia Jesus está voltando Prepara-te, ó Israel Para encontrar com o Senhor teu rei Glória Uma escritura vazia E a cruz também está vazia Em o sepulcro vazio está Vazio está Mas tudo é vazia E a cruz também está vazia E o sepulcro Quase me está Quase me está Mas eu quero Quase você Sem pra nada Que eu tô O ocupado Está Ele reina Se Jesus reina E frio está E frio está Ele reina Se Jesus reina E frio está E frio está Ele reina Se Jesus reina E frio está E frio está E frio está Ele reina E frio está 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 Então o anjo removeu a pedra Então ele nos apareceu E acredita Tomé Ressuscitado Ele estava vivo E ele nos deixou uma ordem Que vai nos encontrar na Galileia Vamos, vamos sober com a sina O que eu quero Ele não muda em mim Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Veja, veja Vem, vem Vem, vem Vem, vem Eu vou saúdo, é me dá Não, não, não Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Feliz Páscoa!